Fala galera, está no ar mais um programa Fabiana Araújo Podcast, com o oferecimento do nosso patrocinador oficial mimima.com.br, o seu site de relacionamentos de alto nível. Hoje a nossa convidada é muito especial, porque se eu hoje faço conteúdos adultos graças a ela, ela veio no meu programa, meu nicho era outro, e a gente resolveu fazer hoje esse nicho de conteúdo adulto graças a ela, então eu vou daqui a pouco apresentá-la aqui para vocês, mas ela é modelo, é atriz de conteúdo adulto, é atriz também, eu tenho o prazer de apresentar para vocês Frances Simas, essa gata linda. Obrigada, obrigada pelo convite, fiquei muito honrada e estou adorando, né? Obrigada de verdade. Eu que agradeço, e claro galera, em breve estarei no programa dela, vou explicar melhor como é que foi tudo que aconteceu, a trajetória aqui do Fabiana Araújo Podcast, vamos tocar fogo nesse parquinho chamado Fabiana Araújo Podcast? Vamos que vamos. Está preparada? Está mesmo? Sempre. Com ou sem calcinha? Sem. Está sem? Estou sem. Eu te falei essa moneda. Se quiser depois eu te mostro. Mostro? Claro. Eu olho aqui debaixo da minha. O diretor não vai ver não, só você. Ah, aí diretor, se ferrou hoje. Tu se ferrou hoje. Hoje tu não vai se dar bem não, tá? Ó. É. 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 Tadinho, não faz isso. Pessoal lá, tu acredita que a nossa audiência lá, defende ele lá. Defende? Defende, defende. A maioria das pessoas deve se identificar, então, deve ser isso. Defende ele. Mas já vamos começar polêmica, um papo polêmico. Vamos. E o... Quem? A galera que tu saiu lá famosa, os jogadores. Ah, o que você quer saber? Pô, eu quero saber tudo. Tem algumas famosas. Eu quero saber tudo. Pode vomitar aí, que é tudo pra gente. Então, eu quando tinha 24, 25 anos, eu fiz programa. Naquela época eu fazia. Aí eu viajava muito, né? A cafetina me mandava sempre pra viajar. E aí eu rodava. Europa, tudo eu rodava. Estados Unidos, Europa. E aí eu conheci, né? O Ronaldinho Gaúcho, né? Uma vez ela me mandou, falou... Ronaldo. Ronaldinho Gaúcho. Mas não falou quem era. Ronaldo. Cliente Ronaldo. Beleza. Cheguei na casa dele e de cara com ele. Aí eu falei... Quem? Sabe quando você fica assim? Tomou aqui e suco. É verdade? É. Aí chegamos, tomamos um café maravilhoso com a família dele, inclusive. Depois ele me levou pro hotel do lado. Assim, coladinho, o hotel do lado da casa dele. Ele respeitou a família. Respeitou a família, é. Mas ele me recebeu na casa dele. Tomamos um café. Como se fosse um amigo, uma namorada. Uma amiga, uma namoradinha. Acho que o pessoal já sabia. Não é possível, né? E aí a irmã dele, o prima, não sei, alguém da família tava lá, mais uma criança. A gente tomou um café junto, café da tarde maravilhoso, com uma mesa linda. Depois ele me levou pro hotel. E aí que a gente foi sair pra jantar. Aquela história que eu já contei, que a gente saiu pra jantar. E fechou o restaurante, porque ele era o Neymar de hoje. Ou até mais, né? Não, Ronaldinho Gaúcho. Ele era o cara. Ele é o bruxo. É, ele era o cara. E aí a gente jantou, né? Ele extremamente gentil e cavaleiro. Uma coisa assim de louco. Quase que eu gamei nele. Mas aí eu segurei minha onda e falei, opa! Volta, 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 volta. Não posso. Não posso, porque aí a concorrência é muito grande. Não dá, não dá. Mas aproveitei. Aí a gente jantou. E depois a gente foi pro hotel. Ele foi me deixar no hotel. E boa noite. E fechando a porta. Aí eu falei pra ele assim, Ronaldo, você não vai entrar? Tipo, você não vai entrar no quarto? Aí ele é o respeito, né? Então, tipo assim, cara, ele pra mim ficou dentro do meu coração. Porque o cara tava pagando pra eu estar lá com ele. E mesmo assim, ele não avançou. Ele deixou partir de mim. Aí o que que tu fez? Eu falei, entra, pelo amor de Deus, né? Aí ele entrou. Aí sim, rolou. Mas e aí? O cara lá, é bom no negócio? É bom, é bom. Sapecou bonito a peteca? Não foi um 10, mas foi um 6,5, 7. Entendeu? É, viu, Ronaldo? Ao invés de te dar a camisa 10, que tu jogava com a 10. Tem que te dar 7, né? Tinha que jogar com a 7, não com a 10. Mas, 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 tá bom. Tá bom, tá bom. A minha amiga falou que você mandou bem. Mandou bem. Não foi ótimo, mas foi bom. É, foi bom. Foi bom. Mas teve mais? Eu voltaria depois. É mesmo? É, voltaria. Não, eu passei... Nesse dia que eu fui, não foi só pra ver ele. Eu fui pra ver ele, mas também tinha mais dois amigos. Eles rachavam, né? Eles racham as despesas e aí importam as meninas lá pra fora, as brasileiras, né? E aí eu vi mais um também que eu não lembro o nome. E tinha um outro também. Também que eu não lembro o nome desses. Não eram tão famosos quanto ele, então eu não lembro. Então, assim, em menos de uma... Não foi, nem chegou a ser uma semana. Foi cinco dias que eu fiquei lá em Paris, né? Porque eu jogava no Paris Saint-Germain. Então foi em Paris. Aí foi isso. Foi isso que rolou. Aí, meu diretor, teu nicho, hein? Esporte é teu nicho. Fala aí. Pode fazer a pergunta. Tu tá doida aí? Chega até vermelho pra fazer uma pergunta pra ela. O que ele quer saber? Ah, ele quer... Isso é fofoqueiro. Chegou pergunta rápida aqui. É. Comentário rápido. Se ela não lembra o nome dos outros, é porque não deixou nada de bom, né? Ah, com certeza. E nem de ruim. E também não deixou nada de ruim. Foi uma coisa assim que aconteceu. É, porque a gente só lembra do bom. Do bom e do ruim. Exatamente. Eu não lembro muito, gente. Hoje eles nem... Mas tipo assim, Ronaldinho Gaúcho, teve mais famosos jogadores e tal? Então conta pra gente, gente. A gente quer saber de história. E pode falar o nome, se quiser falar, claro. Ai, Jesus. E aí, eu não deixou pra gente. Obrigado.